Música Edson Nima Produções Apresenta Gatinha Manhosa O Forró, 5 estrelas do Brasil Música Música Somente no olho, só me apressa na rua Música 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 a recomeçar, passar pelo fim Mas a paixão não, por que essas coisas e o resto eu não tenho A justiça não, é simplesmente se envergar e deixar acontecer Esse mercado ficou dentro do lado do seu Neste tricórdoba o céu e insiste em te encontrar Como se pergunta, como se a Márcia está pensando em voltar Como se não muda O que é que existe Sem queira você A dor Como se não muda Cada vez que eu amo O que é que você se ligar Como se ensinar Como se a coisa mais Tudo vai E eu já vou sempre Como me ocultar Como se não muda 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 Não importa o seu sonho, o tempo é sul Ava o porta, o tempo é sul E os corações abaixaram muito mais Deve caminhar com o seu amor É a hora da rei, é ação melhor É a hora de mexer na boa Dois anos, dois anos Vai beber porque é nada difícil É a hora da rei, é a hora da rei, é a hora da rei É a hora da rei, é a hora da rei, é a hora da rei, é a hora da rei Vem pra sair na rua 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 Enquanto o outro Se caminhar na sala É o coração É o coração Começa a barulhar Quem fica e deseja Que não mora ou tem ação É sempre assim Vem pra sair na rua 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 E morro sem alunar, mas fardo vai do meu lado Aí se banhe, se defuma, me liga pra ouvir E tanto me deforça, me chora nunca mais Pra perder essa força E agora essa dança, eu não estou ligado E morro sem alunar, mas fardo vai do seu marco E passar de volta, me dando pra ver Juntar hoje em dia, junta com a flor e sobrevisa E sai de um fogo, a vida de verde Soledão mais fácil, o amor está valente E nada não é um jeito, que eu não me dará agora A força da paixão, o amor está valente Soledão mais fácil, o amor está valente Soledão mais fácil, o amor está valente E tem o nosso sol O nosso sol O nosso sol TV SBUNA Transmitindo emoções